No carnaval 2008, quecorro, onde Tonhão, quer dizer, Chico, ele no jantou, ele achou uma galinha aqui. Uhul! Ah, os fatos torou. Ele matou a galinha, galera. É foda. Essa casca é meio dura, Tonhão. É melhor você comer só o pato de pé. É um bom jeito, não. Eu acho que ele vai... Eu acho que... Eu digo que ele não vai comer, não. Ele nunca comeu isso? Não, eu digo que Tonhão come. Caralho. Que maco, cara. Cara. Você gosta de que, Tonhão? Galinha. Massa. Olha os fatos aí, Sainz. As asas. Eu vou ter tempo. Eu tô com o buchê, eu vou comer o resto. Coma, cara. Não, come aí, come aí. É, olha. Olha o outro. Olha o cara dele como um ruso. Vocês veem que tá gostoso o negócio aí. Nossa, agora nós vamos dar em cima... Mais tarde, o caba tem que dar em cima de uma nega aí com um hálito refrescante. Olha o cara, olha o cara de barato aí. Ei, o bicho tava, ei.